O Mano Menezes está confirmado e garantido no Inter até 2023. Também tem a lista de relacionados para o Cuiabá e tem uma novidade importante que a gente vai falar agora aqui nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo com vocês? Bora, bora falar do Inter. Vamos falar do Internacional porque tem novidades, tem novidades na lista para enfrentar o Cuiabá. Também tem a renovação do Mano Menezes, tem outras questõezinhas importantes para a gente conversar sobre o Colorado. Então já vou te pedir, deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação e vem junto, vem junto com esses mais de 16 mil que já estão aqui no canal debatendo, conversando e aprendendo cada vez mais sobre o Internacional. Quero te dizer também, se tu não fez ainda, se tu não está na nossa turma da KTO, vem para a KTO você também. Faz o seguinte, kto.com, te inscreve lá, faz teu cadastro, usa o cupom ERNEST e ganha 20% de freebet da tua primeira carga. Vai lá botar 100 pila, vai ganhar mais 20 para brincar, conhecer as ódios e entender tudo o que está acontecendo ali no sistema da KTO. E aí depois, meu, botar um dinheirinho no bolso que sempre é bom. A gente tem algumas coisas para falar, tá? Vou falar sobre os relacionados com o Cuiabá, vou falar sobre alemão, vou falar sobre o Mano Menezes. Então vou te pedir, já fica até o final do vídeo porque tem muita coisa do Colorado, tá? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, o Mano Menezes renovou, renovou até o final de 2023, ainda já, olha, já tinha um papo há muito tempo, né? De que o Mano estava negociando a sua renovação. Era para ter sido, inclusive, anunciada logo depois do jogo contra o Melgar. Mas aí o Inter acabou desclassificado, então para não ter aquela broxada, né? Para não ter aquela coisa de renovação logo depois de uma eliminação, foi ainda segurando um pouquinho mais o bastidor, até que agora, então, saiu no site do Clube na tarde dessa sexta-feira. O Mano que vai ganhar uma valorização salarial, o Mano que vai ter metas para questão de conquista, é óbvio, tá? E aí, depois de 2023, a conversa, obviamente, vai ser com ou o Alessandro Barcelos, se for o presidente, né? Se for, no caso, reeleito, ou então vai conversar com outro candidato, né? Outra pessoa que, de repente, vem a assumir o Clube. É importante também salientar, não há renovação automática. Não há renovação automática com o Mano Menezes em 2023. O que tem que ser feito daí é uma nova conversa, um novo acerto, mas, como eu falei, o Mano vai ganhar bônus a partir de suas conquistas, que venha, de repente, a ganhar um gauchão, Copa Libertadores, uma Sul-Americana, enfim, coisas que possam vir, Copa do Brasil também, daqui a pouco, né? Coisas que possam vir a ocorrer agora em termos de performance da equipe no ano que vem. Eu vou pegar uma frase, inclusive, do Gustavo Grossi, ontem, na quinta-feira à noite, para o Vozes do Gigante, sobre o Mano Menezes, o William Thomas e o Paulo Autuori, junto com o Julinho Camargo. Que a relação do departamento de futebol com a base e com a estrutura do futebol, a partir da chegada do Mano Menezes e do Autuori, estão muito melhores. Então, se o Inter hoje está bem no campo e está começando a colher frutos até das categorias de base, é por conta do Mano Menezes, é por conta do Paulo Autuori. Por exemplo, Matheus Dias, autor do gol que deu o título para o Inter agora, o pentacampeonato sub-20 gaúcho em cima do Grêmio, Matheus Dias está entre os relacionados do jogo contra o Cuiabá. O Cuiabá que o Inter joga agora às quatro e meia da tarde desse sábado. É uma das novidades entre os relacionados. Outra novidade é o Mikael, pela primeira vez sendo relacionado num jogo de campeonato brasileiro pelo Internacional. E aqui eu tenho os bastidores também. Está todo mundo muito feliz, está muito contente com o empenho do Mikael em perder o peso, chegar numa questão física mais próxima do ideal. Um cara que é muito forte, é um cara que dificilmente perde divididas, tem um chute de longa distância muito potente e é aquele jogador para ser um pouco mais diferente dentro do esquema do Inter. Por quê? Porque o alemão consegue fazer tanto o jogo de posição, o jogo que é para ficar dentro da área, quanto sair. O Mikael já não, o Mikael já é aquele cara mais de centralizar, aquele cara mais de área. E com isso aí a comissão técnica do Mano Menezes, do Departamento de Futebol, está feliz porque pode ter uma mudança de esquema em meio à partida e também uma questão de referência que muitos jogadores também às vezes pedem. Uma referência na área para te chamar um zagueiro, para ficar com dois zagueiros e ter a possibilidade de o meia entrar para fazer o gol. Enfim, essas questões todas aí de estratégia e de tática. Uma outra coisa importante dentre os relacionados, o Internacional não vai levar um lateral esquerdo. A expectativa de que o Rangel da base também pudesse estar entre os relacionados, mas não. Porque o Taúl Lara está com o Sub-20, está com a seleção Sub-20, participou inclusive do amistoso contra o Uruguai. Fez um jogo até satisfatório, com algumas jogadas pelas pontas e tal, mas então o Mano Menezes vai para lá, só joga agora, fica com os relacionados, o Cuiabá apenas com o René. Se por um acaso alguém machucar, se o lateral esquerdo machucar, provavelmente vai o Lisieiro, para aquele lado lá, o Lisieiro que já fez, às vezes, de dublê de lateral. Por último, o Alemão, tá? O Alemão é o seguinte, o Alemão está chamando a atenção do centro do país, já gravei sobre isso aqui, inclusive vou deixar aqui em cima para vocês assistirem depois se vocês quiserem, tá? O Alemão tem chamado a atenção do centro do país, do eixo Rio-São Paulo, e o Inter estava bem preocupado com isso em termos contratuais, tá? Por quê? Porque o Alemão tem um contrato com o Internacional até 2023 só, ou seja, no meio do ano que vem ele poderia assinar um pré-contrato, mas existe uma renovação automática que agora, se em 2022 ele fizesse, tá, X%, o que eu tenho é 60%, tá? Tem colegas dando 50% ainda, tá, dos jogos. Se ele estivesse jogando 45 minutos e 50% dos jogos do Inter, ele renovaria automaticamente até 2024. Eu tinha que esse número era 60%, mas de qualquer maneira, ele faria essa porcentagem igual com os jogos que ainda faltam no ano. Logo, ele teria mais uma renovação salarial, mais um valor, né, e até mesmo seria não só acrescido, mas seria até pra bonificar o jogador, né, que tem sido um dos destaques do Internacional no Campeonato Brasileiro, mas também estenderia o contrato até 2024, e aí o Inter poderia ficar um pouco mais tranquilo quanto ao assédio de clubes, não só também do Rio-São Paulo, mas obviamente do exterior. A multa pro exterior é aquela padrão, 60 milhões, base, e aí o nacional fica sempre o salário dele vezes 2 mil, tá? Hoje se diz que o salário dele tá na casa dos 70 mil reais, ou seja, vai girar ali mais ou menos nos 140 milhões de reais a multa recisória nacional do alemão, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, tá? Toda manhã e todo finalzinho de tarde, um vídeo novo pra vocês aqui, valeu? Tamo junto, um forte abraço, tchau!